Meus amigos de todo o Brasil que acompanham nosso canal Armazém do Acordeon, bora lá? Vou apresentar aqui pra vocês mais essa beleza de acordeon, pessoal. Todesquine, artista e quatro, terça de voz no teclado, quinta de voz nos baixos, pensa no instrumento bacana. Você tá doido, pessoal? Bacana demais, sonzeira. Silvio, o que não é original nesse instrumento, pessoal? O que não é original nesse instrumento é somente as alças de ombro e a alça do baixo. O restante é todo original. Ah, a mala também? Tá aqui, pessoal. Olha a mala dela, original dela. Tem seus sinais de marcas de uso, marcas do tempo, mas uma malinha bacana ainda. Essa malinha, pessoal, tem até aquela manga de cobrir ela, tá? Na hora que a gente coloca ela deitada dentro da caixa. Pessoal, mais uma vez, eu não sei tocar nada. Aqui é só uns pequenos arranjos pra vocês ouvirem o timbre de voz que tem o instrumento. Pessoal, tudo original. Teclado, sapatilhamento, fole, tudo original. Menos a alça dos baixos, que é essa alça aqui, e a alça de ombro. Daqui a pouco eu vou mostrar mais com detalhes essas alças. Mas é melhor do que as originais, pessoal. Essas alças que tá nela, tá? Pessoal, vamos aqui de um por um pra vocês ouvirem o timbre de voz que tem esses registros. Esse é o bandoneão. Ontem eu postei um vídeo dessa acordeon com meu filho Danilo Matheus, né? Muita, grande parte do pessoal já conhece ele. Ele tem apenas 11 anos. Nós fizemos um vídeo dela ontem porque ela é pequena, pessoal. Meu filho, ele tá começando a me ajudar aqui a fazer os vídeos. As gaitas menores, igual essa aqui, 80 baixos, ele gosta de fazer. Mas só que faltam algumas coisas. Hoje mesmo um senhor da Paraíba, Silvio, faz um vídeo daquela Tadeskine que o Danilo gravou com o seu estilo, lá do seu jeito. Falei, bacana, vou fazer hoje. Vou postar dois vídeos dela, mas é porque eu tenho a minha maneira e o Danilo tem a dele. Então, ele é muito novo, ele é um pouco tímido, ele não fala muito ainda, né? Tem um pouquinho de vergonha, mas é preciso já ensinar, né? Ele é o meu futuro sucessor, né? Eu já tenho que ir preparando ele. Pessoal, vamos aqui agora. Esse é o... Esse é o bandoneão. As vozes tudo bem soltinha, afinação perfeita. Confira em tudo a afinação. Teclado não é fundo, não é raso. É como se estivesse saindo da fábrica hoje. Não bate o sapatilhamento. Eu convido você a assistir esse vídeo até no final. Eu fiz um pequeno vídeo de três minutos só da parte interna dela. Vale a pena você assistir até no final para você visualizar. Só para você ver o musicamento, os corinhos, as palhetas. Está tudo, ó, bacana demais. O fole, a parte interna do fole. Tirei essa tampa aqui, ó. Fiz uma panorâmica aqui, bem de perto do sapatilhamento. Só para vocês verem a originalidade que está o instrumento. Esse é um instrumento que foi fabricado dia 2 de novembro de 1961. É a selo amarelo. Daqui a pouco eu vou mostrar o selo, tá? Esse é o natural. Só pressão de fole. Vaza nada, nada, nada. Olha o fole. Que fole bonito. Fole vinho. Lindo o instrumento. Agora é o... É o violinho. Quem gosta de tocar os modão sertanejo, né? É aqui, ó. Pessoal, esse aqui na mão de um tocador, né? Eu sempre brinco aqui. A sanfona brilha mais. Fica mais bonito. Infelizmente, eu não sei tocar nada. Lindo o violinho dela. Esse é o clarinete. Voltando para o natural. Som alto, pessoal. Bem alto. Pessoal, olha os abafadores. Não tem um granito de ferrugem. Nada, nada, ó. A maciez que tá os registros. Tudo bem macio. Difícil, pessoal, chegar a cordão nessa idade aqui no estado de conservação que tá essa, tá? Quem gosta de uma Todesquine. Bacana demais. Vamos ver os baixos, ó. Esse é o natural. Agora é o... Só com a chamamé. Baixaria bem macio. Os baixos alinhadíssimos. Natural. Setador! Boa demais de som, pessoal. Quem levar pra casa vai levar uma beleza de acordeon. Deixa eu mostrar mais aqui do instrumento. Aqui tá a alça dos baixos. Pessoal, olha a largura dessa alça aqui, ó. Bem largona mesmo. Isso aqui é uma alça de acordeon profissional, pessoal. De acordeon polifônica ou dupla ressonância, né? Almor fadada, bem macio, né? Agora as alças de ombro. As alças não são as originais dela, mas olha o estado que tá, ó. Alça usada, mas perfeita, pessoal, ó. Sem detalhe, tá? Isso aqui dura mais 20, 30 anos, as alças dessa aqui, ó. Esse protetor não foi eu que coloquei, mas tá perfeito também. Deixa eu tirar ele aqui pra vocês verem o estado que tá o fole do instrumento. Eu não vou tirar ele tudo porque esse sistema aqui é... A alça fica dentro, passa dentro do fole, né? Então eu tenho que tirar as alças aqui. Mas então eu abri ela aqui e dá pra vocês ter uma noção. Aqui o selo amarelo, pessoal, ó. Tá dando um reflexo aí, ó. Eu não fechei ela aqui, né? Vou fechar, senão ela ainda dá uma piada aqui ainda. Selo amarelo fabricado dia 2 de novembro de 1965. Pessoal, eu fico de frente à janela, provoca muito brilho, tá? Às vezes aparece alguma mancha. Não é mancha no instrumento. Às vezes eu passo o dedo, aparece mancha das digitais dos meus dedos, né? Da minha mão. Mas eu fico de frente à janela pra ficar mais claro, dá mais nitidez, né? Nas imagens. Mas perfeito o instrumento. Deixa eu colocar ele aqui. Quero convidar você pra inscrever no canal da loja. Não deixa de inscrever. Eu vou postar um escandale Super 4 amanhã. Amanhã eu vou postar um escandale Super 4 só o ouro, pessoal. Então quem inscreve no canal, ativa o sininho e ativa as notificações que assim que eu postar chega o vídeo pra você. A Silvia, como é que eu faço pra ver as fotos dela? Aqui, ó. Armazém do Acordeon. www.armazémdoacordeon.com.br Tá meus telefones, pode me chamar. A Silvia é bom acessar? Olha, é bom. Porque você visualizar no site da loja é melhor do que no Mercado Livre, no LX. Tá postado no LX, Mercado Livre, Instagram, Facebook, TikTok. Mas o melhor local pra você visualizar é aqui, ó. No site da nossa loja. Porque tem mais fotos, tem esse vídeo. Todas as acordeons que vocês acessaram no site da loja tem vídeo, pessoal. Muita gente acessa o site e me adiciona no zap. Silvia, manda um vídeo dela. Aí eu sempre tenho que falar. Tem um vídeo aí no próprio anúncio. Aí a pessoa, ah, agora, desculpa, agora acabei de ver. Então, pessoal, todas as nossas acordeons no site da loja tem vídeo pra você visualizar o timbre de voz, né. Eu falo algumas coisas sobre o instrumento. Cada um tem sua particularidade, né. O que mais que eu vou falar do instrumento, pessoal? Eu pesei ela agora. Ela pesou 9 quilos. 8,8 quilos, mas pode falar 9, né. Teclado, 45 de tecla a tecla. Bruto, 47,5, quase 48. Acordeon bem leve, né. Você vê um acordeon em terça de voz. 9 quilos. É o peso normal, tradicional de um artista de 4, toda esquina também. Pessoal, vai na mala. A mala tá aqui do meu lado, ó. Qualquer dúvida é só entrar no site da loja. Tem meus telefones, já mostrei no início do vídeo. No site da loja é interessante que você acesse lá. Todas as acordeons têm os valores das parcelas. Muita gente me chama no Zap. Silvio, você parcela? Sim. Qual que é o valor da parcela? Mas depende de quantas parcelas você quer comprar. No site da loja, na primeira página de cada anúncio, tem os valores das parcelas. Pessoal, bem interessante. Eu acho que eu tinha até foto aqui. Não sei se eu ainda tenho ainda para mostrar para vocês. E se você acessar pelo computador, pessoal, você tem mais ferramentas para você visualizar. Aqui, ó. Aqui tá uma foto quando você acessa pelo computador, como que é a primeira página de cada anúncio. Esse aqui é um anúncio de uma Bell. Mas se você acessa o site dessa aqui, o anúncio dela no site, você vai visualizar desse jeito aqui. Olha os valores das parcelas aqui, ó. De 1 a 12 vezes. Então muita gente me chama no Zap. Eu quero parcelar só em 6 vezes. Acesse o anúncio dela no site que você vai ver o valor. Tá aqui, ó. Em 6 vezes, 10 vezes, 12 vezes. E além de ter mais ferramentas, pessoal, aqui, ó. No computador, você tem todos... Aqui, ó. Se você clicar aqui, todos os acordeons, vai aparecer todas que tá disponível. Com ressonância. Se você clicar, vai aparecer só com ressonância. Se você... A quantidade de baixos. Na hora que você clica aqui, aparece uma lista aqui do lado. 12 baixos, 24 baixos, 48, 60, 72, 80, 96, 120. Você seleciona aquela quantidade que você quer visualizar. Aí, se você selecionar 120 baixos, só vai aparecer as 120. Dica aqui, ó. Novas. Se você clicar nessa aba aqui, novas, só vai aparecer as novas. Se você clicar em marcas. Ah, eu quero pesquisar Juliette. Quando você clica aqui no site, vai aparecer uma lista de marcas que estão postadas no site. Aí, você vai e seleciona aquela marca exclusiva que você quer visualizar. É bem bacana, não é? Então, se você... Se você visualizar pelo celular, pelo aplicativo, você vai ver também. Só que já não vai ter essas ferramentas aqui, ó. Pra você fazer uma peneira, tá? Você vai conseguir visualizar, sim, pelo celular, mas no computador é bem bacana. Aí, ó. Se você quiser ver mais fotos, você vai passando essas fotos aqui, ó. É só sair passando elas pra frente, pra trás, que você visualiza muitas fotos. Bem bacana, não é, pessoal? Então, tá aí, pessoal. O site da loja www.armazendoacordeon.com.br Aqui, mais uma vez, ó. Esse site aqui, ó. Tá? Pessoal, agora eu vou deixar vocês assistir o vídeo da parte interna dela. Pra vocês visualizarem aí, pra vocês verem como que tá o estado de conservação. Não esqueça, vai na mala. Aqui, ó. Mala original. Ah, Silvio, você não tem bag? Não, eu tenho bag. Só que tem que entrar em contato comigo. Tem que me avisar. Se comprar no Mercado Livre, ou no site da loja, sem falar nada, vai de acordo com o que tá no anúncio. Ah, Silvio, eu quero um bag. Você arruma? Coloca, mas entra em contato comigo. Fica aí agora com o vídeo da parte interna, por favor. Agora aqui, pessoal, a parte interna da acordeon. Começando pelo musicamento da parte do teclado. Terça de voz, três castelos. Dá pra vocês perceberem. É a limpeza, a qualidade que tá. As rosas, palhetos, corinhos, todos alinhados. Tudo sem ferrugem. Olha só. Que maravilha. Os corinhos todos alinhadíssimos. A parte dos baixos. Olha que perfeição que tá também, pessoal. Bacana demais, não tá? Ela é quinta de voz nos baixos, pessoal. Olha o castelinho das oitavas aqui, ó. Também os corinhos todos alinhadíssimos. As vozes, tudo sem ferrugem. Olha como tá o brilho aí, pessoal. Limpinha, limpinha. Olha ali, a selo amarelo, né? Os registros, tudo bem macio, ó. Que maravilha. A alça. Essa alça eu acabei de colocar. Alça larga. Essa é uma alça de um acordeon profissional, pessoal. Uma alça bem larga. Almofadada. Muito boa. Ela é a selo amarelo, né? Tá aqui o número de série dela, ó. Doze, dez, meia, meia. Olha só, pessoal. Ó. Só o ouro. As alças. Alça usada, mas também muito boa. Essa aí, ó. O protetor. Também usado, mas sem detalhe. O fole. Olha o fole, pessoal. De precaução, eu fiz três, quatro remendinhos. Remendo interno, mas nem tava vazando, pessoal. Só de precaução mesmo. Fiz um aqui. Fiz outro ali, ó. É só pra... Só de precaução. Não tava vazando. E fiz outro ali. E outro de cal. Tá? Mas tudo bem bacana. Ó. Fole vinho. Lindo, lindo. Olha o teclado, pessoal. Ó. A macias que tá. Sapatilhamento. Olha só. Ó. Fazer uma panorâmica aqui, ó. Bem devagarinho. Tudo original, pessoal. Sapatilhamento. Olha a limpeza que tá. Dá pra perceber que não é uma cordão que tocava na poeira, né? Tem uma cordão todesquinha que chega bem encardida. Olha o teclado. Essa não. Essa é bem limpinha, ó. Aqui, pessoal. Aqui, ó. Ela foi fabricada o dia... Dá pra vocês perceberem. Dia 2 de novembro de 1965. É o número de série dela. Olha só. A mesa. O cor da mesa aí. Tudo original. Atrás. Que maravilha. Tá a tampa aqui, ó. Tampinha linda. Ó. Então tá aí, pessoal. Quem levar essa relíquia vai levar uma beleza de um acordeon pra casa. Tudo original, tá? Musicamento. Talvez o que não possa ser original é as alças, né? Alça, protetor, porque elas vinham sem protetor. Mas aí, ó. Teclado. Tudo original. Máquina de registro. Musicamento. Selo amarelo. Pessoal, frete grátis pra todo o Brasil. Quem faz pagamento à vista. O valor tá no próprio título do vídeo. Tô à disposição de todos. Grande abraço. Tchau.